Olá, hoje nós vamos falar sobre uma nova tecnologia que está chegando em Mato Grosso e é inovadora em todo o país. É uma tecnologia de reconhecimento facial para a gente como cidadão conseguir alguns serviços remotos nos cartórios. O nosso convidado de hoje é o Loder Mendes, o diretor da Online Engenharia de Sistemas. Loder, obrigada pela sua presença aqui. Que novidade que é essa? Onde existe essa tecnologia? Obrigado, Liz. Pelo convite, bom, como você falou, é uma tecnologia nova, eu particularmente fico muito feliz porque a nossa empresa já tem 30 anos de mercado, faz agora em 2021 30 anos de mercado e mais do que ninguém você sabe que fazer 30 anos como empresário no Brasil hoje não é para poucos, né? Então é um motivo de orgulho duplo para nós. E essa tecnologia foi desenvolvida por nós mesmo, utilizando aqui nos nossos laboratórios, realizada e feita aqui nos nossos laboratórios. E está sendo agora implantado em alguns cartórios como projeto piloto, né? E como você falou, ela visa facilitar o acesso da sociedade como um todo aos serviços praticados dentro do cartório. Na verdade, os cartórios já vêm aí já há alguns anos investindo muito na evolução dos serviços. Já era um processo natural e, obviamente, agora com a pandemia tudo se intensificou, né? E vamos dizer assim que todos foram tirados da zona de conforto para tentar oferecer para a sociedade uma forma mais ágil de ser atendida. Existe no país alguma tecnologia semelhante? Não. Hoje, a Online Sistemas, ela é pioneira nessa tecnologia e o que também nos orgulha muito, porque Mato Grosso será o primeiro estado do nosso país a oferecer esse serviço para a população de uma forma geral de maneira não presencial nas serventias. É claro que tudo isso depende, o cartório precisa primeiro montar uma base de dados biométricos faciais para que esses serviços sejam oferecidos, né? Então, num primeiro momento, quem assim desejar vai ter que ir até o cartório, colher os seus dados biométricos e, dali por diante, o tabelião poderá executar alguns serviços, como procuração, escritura, alguns tipos de reconhecimento de firmas em alguns documentos que necessitam que o cliente esteja presente hoje, né? Então, a gente acredita que isso vai ajudar muito e aí a gente que vive isso aí o dia a dia, a gente imagina várias situações que acontecem que a pessoa, às vezes, precisa se deslocar no momento que a impossibilita, né? Então, no momento que a pessoa esteja um pouco adoentada ou, de repente, seja fora do país, ela poderá usar essa tecnologia para ter acesso e realizar vários trabalhos aí que, anteriormente, necessitariam que ela aguardasse ela chegar e fosse até o cartório. Então, na prática, a pessoa tem que ir ao cartório fazer o seu reconhecimento. Quando você vai fazer, por exemplo, um reconhecimento de firma, um documento que você precisa assinar, você já tem ali um registro, né? Então, aí depois, ela pode fazer esses serviços de casa, é isso? De casa ou de qualquer lugar. É, de forma remota. Tem algum custo a mais nesse serviço? Não, não, não. Nós estamos oferecendo, na verdade, nós estamos entregando essa tecnologia para os nossos clientes, que são os cartórios, né? E os cartórios irão replicar isso para a sociedade sem custo algum, tá? Então, isso, na verdade, é uma inovação que os cartórios irão oferecer para poder atender melhor a sociedade. Então, como você mesmo disse, vamos pegar como exemplo o reconhecimento de firmas. Hoje, todos nós necessitamos ter um cartão de assinaturas no cartório, né? Hoje, os cartórios, por exemplo, alguns cartórios já fazem a coleta da biometria, que, na verdade, são os dados do polegar do cliente, né? O reconhecimento facial, ele vai agregar mais segurança e será um recurso a mais que o cartório vai ter para identificar o cliente e dar segurança jurídica naquele ato que está sendo praticado, tá? Aqui em Mato Grosso, quais são os cartórios que estão em teste nesse ano? Bom, nós estamos já no projeto piloto aqui no cartório do sétimo ofício, em Cuiabá. O quarto ofício de Cuiabá também já iniciou o piloto. Em Vaisa Grande, o cartório do segundo ofício. No interior, nós temos dois cartórios, o cartório do segundo ofício de Lucas do Rio Verde e o cartório do segundo ofício de Alta Floresta. E a partir de 3 de novembro, nós também iniciamos esse projeto piloto no cartório do segundo ofício aqui de Cuiabá. Então, as pessoas que precisarem dos serviços nesses cartórios já podem, inclusive, pedir esse serviço? Na verdade, hoje, todo mundo que já realiza, vai realizar algum trabalho no cartório, já está sendo convidado a fazer o colimento dos seus dados biométricos faciais. Então, a nossa intenção é que, a partir de um determinado momento, que quando nós terminarmos o piloto, nós estamos observando ainda as diretivas de segurança, que nós precisamos dar uma segurança jurídica para que isso seja realizado, né? E a gente acredita que em mais 15 ou 20 dias, a gente já comece a realizar os atos de forma não presencial. E, após isso, a tecnologia vai ser expandida para todos os outros cartórios que são clientes da nossa empresa. Você tem já uma larga experiência em prestar serviços de tecnologia para cartórios aqui em Mato Grosso, né, Loder? Queria saber com você um pouquinho assim, o que foi essa pandemia para vocês e para esses serviços, né? Porque a gente sabe que mexeu muito com as empresas, né? Muitas tiveram que se adaptar para vendas online, para prestar os serviços de forma, tinha que agendar. Como é que foi esse ano, nesse sentido? Bom, na verdade, vamos dizer assim, como eu disse para você, os cartórios já vinham no investimento em novas tecnologias e em processos de digitalização e tornar os serviços que hoje são praticados de forma eletronicamente, né? É claro que este processo, ele corria de acordo com o cronograma que, vamos por se dizer, não se iniciaria de imediato, né? A pandemia, na verdade, ela veio para nos tirar todos da zona de conforto, porque nós tivemos que fazer aí, realizar aí, desenvolver aí, em dois, três meses, projetos que estavam aí para ser iniciados em dois, três, quatro anos, né? Então, no primeiro momento, acho que todos nós ficamos tensos, aquela coisa toda, mas como os cartórios são considerados serviços essenciais e eles não pararam, né? Não pararam, nós também, aí já falando do âmbito de tecnologia, nós fomos provocados a desenvolver novas formas que os cartórios pudessem atender, né? Então, assim, eu vou te citar um exemplo claro, já logo em meados de abril, por exemplo, nós possibilitamos que os cartórios fizessem registros e emissão de certidões já assinadas eletronicamente, né? Então, assim, de cara já, a sociedade como um todo poderia solicitar o cartório, aí já no âmbito de registro de imóveis, as certidões de imóveis, ou até mesmo certidões de procuração e escrituras, e receberiam aí, no seu e-mail, na sua casa, esses documentos assinados digitalmente, né? E, obviamente, além disso, nós começamos a desenvolver outras funções, como a possibilidade de fazer atendimento por agendamento, né? E o reconhecimento facial, que também já era uma questão, já existia, assim, um projeto que, vamos dizer assim, sem uma data prevista, né? Nós fomos provocados a acelerar e poder oferecer esse trabalho. Então, assim, o resumo geral, eu acredito que, nos momentos mais conturbados, é que a gente, que o ser humano se sobressai. Então, eu acredito que a provocação, nós fomos tirados da zona de conforto e, hoje, a gente consegue perceber que, de uma forma geral, foi um momento psicologicamente difícil, mas, do ponto de vista de criação, foi muito rápido e positivo para nós. É, até, assim, uma experiência que eu tive durante essa pandemia, eu precisei ajudar um afiliado a buscar retirar uma segunda via de certidão de nascimento, para regularizar documentos, enfim. E, eu acho que poucas pessoas buscam também, às vezes, não tem esse costume de buscar quais são os serviços que eu tenho à disposição. Eu entrei no site da Anoreg, que é a associação que é representante de todos os cartórios de Mato Grosso, né? Para quem está nos assistindo. E, pela CEI, né? Que é a central, né? A central eletrônica, é isso. Eu fui lá e busquei, aquele cartório está lá na Vazia Grande, fiz o pedido lá e deixei o registrado. Aí, fui depois com ele lá e, aí, aquela fila do lado de fora, porque tinha que ter todo aquele distanciamento e tal. E, de repente, eu cheguei para a pessoa lá do cartório e falei, olha, eu fiz um pedido pela CEI. Aí, ela falou, peraí, deixa eu olhar lá, já olhou, estava pronto o documento. Estava pronto o documento. Então, assim, o que você acha que precisa ainda avançar, né? Para que todos esses serviços cheguem à população, inclusive de forma mais clara, talvez, mais, né? Não sei se a divulgação, para que sejam melhorados. Isso vai mais, vamos dizer assim que toda tecnologia, ela tem um desenvolvimento natural de expansão de conhecimento, né? Então, como você mesmo falou aqui, Mato Grosso, Mato Grosso também é um dos estados pioneiros em oferecer serviços de forma eletrônica, né? A própria CEI, como você comentou, Mato Grosso foi um dos primeiros estados da federação que possibilitou que vários serviços fossem solicitados aos cartórios, né? É, numa única plataforma, é, e ela é uma plataforma que está na internet, né? É, então eu acredito, assim, que existe uma divulgação natural hoje no meio empresarial, né? Você mesmo comentou que você sabia, você cessou lá, né? Mas eu acredito que à medida que esses serviços se tornem mais corriqueiros, e ainda mais agora, a partir deste momento de pandemia, essa divulgação na sociedade como um todo, ela passa a ser natural. Existem ainda algumas pessoas, eu vou pegar um, citar um exemplo para você, os serviços bancários, né? Quantos anos que os bancos demoraram para fazer que o simples fato da pessoa fazer um depósito no caixa eletrônico fosse uma coisa corriqueira? Durante muitos anos, os bancos disponibilizaram atendentes com aquele coletinho do me ajude, né? Aquela coisa toda, e eles ensinavam lá os seus clientes a fazer o depósito. Hoje é uma coisa normal, tá? Eu acredito que daqui para frente, depois da pandemia, isso será também um processo natural. E os próprios cartórios também estão trabalhando para que esta central, que esta central e outras centrais sejam divulgadas, para que a população acesse cada vez mais e solicite os serviços que eles necessitam através da central para não precisar se deslocar, tá? Existe hoje um projeto no âmbito nacional, do Operador Nacional de Registro de Imóveis, daqui a mais alguns anos, por exemplo, a grande maioria dos documentos que irão para registro de imóveis, sejam eles contratos particulares ou contratos do sistema financeiro da habitação, já serão gerados em formato nato digital. O que quer dizer isso? Não será em nenhum momento impresso ou colhido a assinatura de ninguém. Será um documento assinado eletronicamente ali, vai ser gerado um arquivo em formato eletrônico e será enviado para o cartório. E, obviamente, vamos dizer assim, vamos colocar, fazer hoje uma comparação nos dias de hoje. Todo esse processo vai se resumir aí a talvez horas ou poucos dias em relação ao que é feito hoje. É, e o cartório é onde está registrada a vida do cidadão, né? A partir do momento que nasce até o seu óbito, está ali, se comprou, se vendeu imóvel, enfim, né? Para a gente encerrar, Loder, essa tecnologia de reconhecimento facial, a gente sabe assim que isso é a tendência. Hoje, o meu celular é o meu, eu acesso e abro com a minha digital, né? Então, assim, a gente vê que é algo que não tem volta. Mas essa sua tecnologia, ela também, ela é só para cartórios ou ela pode ser utilizada por outras empresas, por exemplo? Não, como eu disse para você, a tecnologia de reconhecimento facial, ela foi desenvolvida dentro dos nossos laboratórios, usando toda a nossa tecnologia que nós tínhamos à disposição. No primeiro momento, nós estamos disponibilizando para os cartórios, porque é a nossa expertise, é o que nós fazemos aí há 30 anos, né? Mas como nós temos sido muito procurados para aplicar essa tecnologia também em outros segmentos, né? Como controle de acesso, até para controle de ponto, para você ter uma ideia, tá? Para você ter uma ideia, existe, nós estamos desenvolvendo um projeto piloto para uma multinacional, que ela pretende deixar os colaboradores em home office até o final de 2021. Então, nós estamos desenvolvendo aí um aplicativo via reconhecimento facial, que quando essa pessoa na casa dela, ela vai ter acesso ao sistema dessa multinacional a partir do momento que for reconhecida a face dela, tá? E, até voltando um pouquinho, nós também estamos colocando o reconhecimento facial para os cartórios, para que os colaboradores que eventualmente, em algum momento, necessitem ficar em home office, eles também vão poder executar os trabalhos de casa, através, vão ter acesso a todo o trabalho a partir do momento que reconhecer a face dele, tá? Então, é uma tecnologia amplamente utilizada. Nós temos hoje aí países como a França hoje, onde a previdência do país faz prova de vida por reconhecimento facial, né? Eu vou citar um outro exemplo hoje, a Rússia é o país que detém hoje a maior base de dados biométricos faciais do mundo, né? E hoje, todo o sistema carcerário da Rússia hoje, para você ter uma ideia, ele é controlado, o acesso, saída, ou até mesmo as pessoas que estão em liberdade provisória, como eles possuem um sistema de vigilância muito intenso, né? Eles conseguem acompanhar, então, realmente, é uma tecnologia que veio para ficar. Isso sem citar a tecnologia aplicada hoje, principalmente nos aeroportos, né? Uma questão muito interessante do reconhecimento facial, é que, além da questão da segurança, ele pode ser utilizado em várias frentes. Por exemplo, nós temos cases em shoppings, por exemplo, que utilizam o reconhecimento facial para mensurar a quantidade de pessoas presentes dentro do shopping por gênero, masculino, feminino. Então, naquelas datas mais festivas, eles conseguem dinamizar se houve crescimento, se não houve, se a rotatividade foi compatível, tá? Então, enfim, digamos assim, que a tecnologia, ela é muito ampla e pode ser aplicada em vários e em qualquer segmento. Uma dúvida aqui é mais uma curiosidade também, né? As pessoas que fazem esses tratamentos estéticos, é algo que me veio agora aqui na cabeça, gente. Se pode ver as alterações. Às vezes altera muito, né? E aí, como é que funciona essa parte aí? Eu vou te contar uma curiosidade, né? A tecnologia de reconhecimento facial, ela, na verdade, ela colhe os... nós chamamos de pontos nodais do rosto, né? Então, são vários pontos. Então, ele calcula ali tamanho, diâmetro dos olhos, tamanho de sobrancelha, né? Tamanho de circunferência da boca, nariz, distância entre esses órgãos, aquela coisa. E ele monta ali um algoritmo para fazer esse reconhecimento. Mínimas alterações, elas não atrapalham no reconhecimento facial. Um ponto muito importante para você, Eter, se você tirar uma foto de uma criança com 3 anos, o reconhecimento... Alguns traços nodais não mudam, mesmo com o crescimento, algumas características não são alteradas. Até aqueles programas que envelhecem para saber como é que está... Exatamente. Então, nós já fizemos testes, por exemplo, eu até, particularmente, eu peguei uma foto de uma filha minha com 3 anos de idade, hoje ela já está com 15, e nós fizemos um comparativo e ele acusa que é determinada pessoa. Você está me entendendo? Então, assim, vamos dizer, só se for uma plástica muito radical, mas a priori... E, quando ele faz o reconhecimento facial, inclusive, ele faz uma sugestão de idade. Então, aquelas pessoas também que, de repente, fazem um retoque para parecer um pouco mais jovem, através do reconhecimento facial, ele pode dizer se fez efeito ou não. É, né? Uma comprovação, né? Lolder, muito obrigada pelas suas informações. Por nada, eu agradeço o convite. Muito sucesso aí. Obrigado. Nós conversamos com o Lolder Mendes, diretor da Online Engenharia de Sistemas, e esta entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, no site RD News. Você pode acessar, curtir e compartilhar. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri